Olá pessoal do canal Aves Brima Caatinga, pessoal, juazeiro, zezifro juazeiro, uma planta símbolo da caatinga e aqui tudo é canudo, ele está aqui uma isca, olha a velocidade desses canudos aqui ó, isso é sinal de enxameamento, já estou pegando meu cabelo, canudo pessoal, escapotrigona, escapotrigona dípolis, aqui é uma criação aqui do carlinho, vamos botar aqui para ver aqui, meu cabelão tanto que já tem, como está bonito aqui gente, então pessoal, vocês que acompanham o canal, aqui eu estou a 6 km da cidade de jardim, estou dentro da área rural já de jardim, e aí, aqui ainda está, aqui é o cortiço, aqui foi teu pai, aqui é o cortiço mesmo, não aquele que eu tenho lá, que aquele é o cortiço, mas aquele foi, então nós estamos vendo aqui ó, mais de 40 anos, então aqui, qual é o que eu hoje, como apenas uma dica, eu não vou dizer nem que sou orientador, aqui já está, já está vindo aqui nem o cabelo, então, mexe com eu não, mexe com eu não velho, então, o que é que eu diria aqui hoje para o carlinho, ele tem abelha aqui suficiente para ele fazer, isso aqui é uma genética antiga gente, aqui não pode ser perdida, tem caixa lá em cima, caixa muito antiga, aqui dá para ele fazer, vamos puxar mais para cá, vamos fazer aqui, mais de estatura dos bichinhos, ele está aqui pegando aqui no meu bigode, então, carlinho, aqui você pode fazer caixa, você já sabe agora, sabe qual é a dica, eu já dei mais ou menos o tamanho de caixa para essa abelha, vou pegar aqui só para a gente ver aqui de pé, tem muito aqui no meu cabelo, elas são bem defensivas um pouco, agora essa aqui fica longe da turbuna, essa aqui é pretinha, a turbuna é meio marronzinha aqui ela, aqui ó, ela também não é como arapua não, a gente, o pessoal confunde, aqui ó, então para o pessoal ver, deixa eu pegar aqui mais umas aqui na cabeça, então, você tem aqui uma genética que você dentro de pouco tempo, você pode ter uma criação de canudos, você pode chegar aqui a, dentro de pouco tempo, a cinquenta, cem, duzentas canudos, você tem espaço suficiente, isso aqui é uma genética antiga, tem esse cortiço que eu mostrei ali, o que que eu chamo a atenção dos criadores, gente, a gente tem falta de incentivo, o mel de uma abelha dessa é um mel delicioso, a abelha, aquela, dá de olho nos galhos, aquela está soltando em chame, ela está forte, então aqui você pode, essas questões rústicas que eu vejo assim, quando eu viajo, eu acho super legal, para o pessoal criar, proteger, que essa abelha está ameaçadíssima, a gente não tem mais mato, estão vindo aqui, olha o canto, então é isso pessoal, vocês querem acompanhar, estou aqui com meu cunhado, eu com o Carlinho, olha o tamanho do homem rapaz, o Carlinho desse tamanho rapaz, olha só, parece uma criança, o menino velho do lado dele, então, criar essas abelhas, proteger mais essas abelhas, essas abelhas estão ameaçadíssimas, outra coisa, ela tem o cheiro do licuri, a tubuna também tem, ela tem cheiro do coco licuri, aqui tem esse coco, tem não, tem não, pois ela tem muito cheiro dele, estou aqui ainda perturbando, então é isso gente, então espero que vocês tenham gostado, é um vídeo aqui no meio da área rural de jardim, jardim é a terra das águas, está pegado com a terra do mel, então gente, quando o pessoal pergunta, onde você nasceu, eu digo, eu nasci em algum lugar do planeta, você vai lá, escreve em qualquer site de busca, terra do mel, que você vai encontrar onde eu nasci, é bem assim, e aí, hoje, ali ó, o pé de tamboril, certamente tem canudo ali, não tem? tinha, tinha, tinha três retirados, tiraram? meu pai, quando era vivo, mandou, o homem pegou e tirou, as bichinhas ainda estão aqui ó, aqui no meu cabelo, então, é isso gente, o que eu recomendo a carlinha, ele pode ir montando debaixo do pé de joar mesmo, fazer uma cobertazinha, e montando os, as caixas, tirando as caixas, trazendo aos pouquinhos, e fazendo a multiplicação, de pouco tempo ele vai ter uma grande criação aqui dessa espécie, então o canudo é uma abelha bem interessante, então pessoal, gostaram do vídeo? compartilhe, assine o canal, e deixe o seu joinha, até o próximo vídeo.